Hoje eu vou fazer uma torta clássica de liquidificador e essa receita é maravilhosa. Tem recheio de frango cremoso, a massa é super prática e muito fofinha. Olha, é uma delícia, você vai amar. Quem me acompanha no Instagram já conhece essa receita. Eu faço com frequência aqui em casa e é sempre o maior sucesso. Então por isso estamos aqui com ela aqui no YouTube também. Já curte esse vídeo, compartilha no grupo dos amigos, da família. Tem sempre aquela pessoa que gosta de torta de frango, ou melhor, tem sempre muita gente. Quem não gosta de uma torta de frango bem feitinha, gostosa e fofinha, né? Então vamos começar a receita. E a gente já começa pelo recheio, direto no fogão. Na frigideira, coloco um fiozinho de azeite e refogo a cebola. O alho. Adiciono o frango desfiado. Polpa de tomate, tomate, azeitonas, milho, ervilha, vai sal, páprica, pimenta do reino, leite e salsinha. A massa é daquele jeito que a gente adora, super prática. Feito tudo no liquidificador, então a praticidade espetacular. Espetacular. Foi engraçado, né? É espetacular. No liquidificador eu coloco os ovos, o leite, óleo, queijo parmesão, um dentinho de alho, que vai dar um sabor super especial. E sal. Agora é só bater bem. É importante bater bem pra justamente a nossa massa ficar fofinha, aerada. Coloco agora farinha de trigo e fermento. E agora a gente bate só um pouquinho pra misturar. Prontinho. Massa pronta. Agora é só montar. Pega uma travessa untada e enfarinhada, ou pode ser também com desmoldante, igual eu tô usando aqui. E a gente começa colocando metade dessa massa na forno. Todo o recheio. Por cima uma farta camada de requeijão cremoso. O restante da massa. E finalizo com parmesão. Levo ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30, 40 minutinhos. Quentíssima! Gente, que torta deliciosa! Vamos cortar? Ficou deliciosa! Sério, faz em casa que você vai amar essa receita. Muito boa, muito boa. Beijo! Até o próximo vídeo. Depois que você fizer, volta aqui pra me falar o que você achou. Monta vai se fazer feliz hoje! Porque essa é uma das receitas que eu faço que ele mais gosta. Beijo! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Bom demais, gente! Hum! 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 Obrigado.